Deixa eu dar uma atualizada aqui pra vocês, a rapaziada já se pirulitou lá pra Curitiba, então a gente tem uma noção de quem viajou, quem foi relacionado, novidades, desfalque, tem um titular que tá fora da partida, a gente já tá se despedindo, né, se despediu dos amigos, foi embora, então já tá começando, a barca já começa, a lá barca já começa as arpa do Fluminense, então vou dar uma atualizada pra vocês e provável time e a única dúvida de Mano Menezes pra esse jogo contra o Atlético Paranaense, jogo tão decisivo, vamos começar com quem tá fora do jogo, contusão também, o Keno, o Keno no lance do jogo, ele foi fazer um movimento, a ponta do pé dele, não foi aquele lance duvidoso, o pessoal achou que foi pênalti não, ele ficou, ele prendeu a ponta do pé no gramado, aí ele torceu, tornozelo, não tem condições, não viajou, tá fora do jogo contra o Atlético Paranaense, é um baita, um baita de um desfalque, porque o Keno, ele foi o melhor do time nesses dois últimos jogos, aberto ali pelo lado esquerdo, no 1 contra 1, no X1, o Arias não fez bons jogos, o Arias é sempre aqui, né? Quem jogou mal? Fulano, ciclano e Beltrano, quem jogou bem? Arias. Nesses dois jogos foi diferente, o Arias foi mal e o Keno representou pra caramba, as únicas jogadas de perigo do Fluminense eram através do Keno, infelizmente ele tá fora do jogo, é um desfalque tremendo. Outro que tá fora também não foi relacionado na última partida, porque o problema muscular é o John Kennedy, tá machucado, também não viajou para Curitiba, que ele deve substituir ele ali, como foi na última partida, o João Neto, que tem características diferentes do John Kennedy, o João Neto é mais um centroavante, é um 9, mais fixo na área, mas é uma opção pro cabeceio, porque ele é bom na cabeça. Outro que tá fora é o Marquinhos, o Marquinhos aí não tem mais contrato, o contrato dele termina no final do mês de dezembro, ele entrou naqueles minutos finais ali, até se movimentou interessante, foi até melhor do que o Serna, fez alguns cruzamentos tortos, bem ruins, ficou fora desse jogo, já se despediu dos amigos, se despediu da comissão técnica, dos funcionários do clube, não fica mais no Fluminense, já antecipou a saída dele, tá voltando pra Inglaterra pra se reintegrar lá ao Arsenal. Então o Marquinhos não é mais jogador do Fluminense, se despediu da rapaziada e tá fora desse jogo contra o Atlético Paranaense. Abre espaço pra aquela molecada que eu te falei, abre espaço pro Isaac, com o Serna no final, que já foi relacionado no campeonato do Carioca, no início desse ano, tá sempre ali, vai e volta pro Sub-23, pro Sub-20, pro profissional. Abra espaço também pro Isaac, com o QE, que é o parceiro ali do Riquelme Felipe, quase que não sai Riquelme Felipe, então o Isaac também joga naquela posição ali no ataque, faz aquela função do Marquinhos também, aberto pelo lado do campo. Quem tá dentro é o Ganso, o Ganso também tem problema na lombar, nas costas, mas o Ganso tem uma injeçãozinha ali, um Dorflex, Dorflex, um remedinho pra dor, acho que dá pro Ganso jogar, vai pro sacrifício, meu irmão. Te vira aí, porque a gente precisa de você, Renato Augusto, não dá, ninguém aguenta. Então, recapitulando, tá? Queno, fora, por contusão, torceu o tornozelo, um baita desfalque, JK fora, problema muscular, Marquinhos fora, porque o contrato chegou ao fim, são 50 milhões de reais que o Fluminense teria que desembolsar pra ficar com o jogador e também não é essa praia o tempo todo, tá indo embora, se despediu da galera. A boa notícia é o Ganso, que foi relacionado, entrou no avião e viajou. Relacionados. Riquelme Filipe, como eu falei, o moleque é estrela do Sub-17, joga ou não joga, seria interessante que ele não fizesse apenas turismo, né, pra ganhar experiência com os profissionais ali, participar de um jogo importante, seria interessante ele ser relacionado e ser opção indo no banco e entrar durante o jogo. Vamos ver se o mano vai ter essa coragem aí. Mesmo o jogo sendo uma fogueira desgraçada. esse jogo pra queimar os... Eu espero que a torcida do Fluminense tenha paciência. Caso o Mano Menezes relacione o Isaac e o Riquelme Filipe e eles entrem durante a partida, a torcida do Fluminense tenha a devida paciência de entender que são garotos, são novos, estão entrando num momento difícil, num jogo complicado, um jogo que é uma fogueira e que, pô, no ano que vem dá mais chance pros moleques, campeonato carioca, bota eles como titular, né, porque eu acho que só na quarta rodada o Fluminense vai poder usar, vai ser obrigado a usar a equipe profissional. Então até as quatro primeiras rodadas ali, primeira, segunda, terceira e quarta rodada vai a molecada atuar. Então, deixa pra próxima temporada. Paciência com os moleques. Quem deve ser relacionado novamente, foi, viajou, pra Curitiba, é o volante Wallace Davi e o centroavante João Neto. Então essa molecada, esses quatro jogadores da base foram relacionados pra esse jogo. Wallace Davi, João Neto, Riquelme e Isaac. Vai ter protesto nesse sábado, às 11 horas da manhã, ou já tá tendo, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo, tá agendado, nesse sábado, às 11 horas, um protesto nas Laranjeiras. No CT, fica muito isolado, fica na Barra, não sei o que, praticamente ali, bem distante. Então, nas Laranjeiras ou na Sul, a imprensa vai ter mais acesso a esse tipo de protesto. Então, o bairro não vai tá lá, não vai ter dirigente nenhum. Mais ou menos, eu não entendi o porquê desse protesto na Laranjeira, mas tá agendado pra lá. Vamos ver se vai realmente acontecer. Mano Menezes tem uma dúvida. Ah, sobre protesto, teve um protesto com 40 pessoas no CT Carlos Castilho. Então vai ter o repeteco nesse sábado. Dúvida do Mano Menezes é pra posição do Kiano. Kiano tá fora, quem vai jogar aberto ali pelo lado esquerdo? Pode ser o Lima ou o Serna. Por características, o ideal seria o Serna, porque ele joga aberto na ponta esquerda. Ele entrou nesse último jogo, aberto na ponta esquerda, mas ele foi muito mal. O Lima, inesperadamente, ele foi barrado, né? Ele não começou jogando. Nessa última partida, ele tinha feito um gol no jogo contra o Fortaleza. Aí era esperado que o Lima começasse como titular contra o Criciúma, mas não. O Lima tava no banco de reservas. E eu não curto o Lima aberto pelo lado esquerdo. Dizem que ele joga nessa função. Eu sempre vejo o Lima fechando o meio. Mas a chance do Lima fazer esse meio mais fechado, povoar aquele meio de campo, é muito mais pela característica do atlete paranaense, que vai jogar no ataque, vai ser ofensivo, vai tentar resolver a sua questão ali no Campeonato Brasileiro, se livrar de vez do rebaixamento justamente contra o Fluminense. Fluminense, então deve fazer uma pressão em cima da equipe tricolor. Então seria interessante a utilização do Lima ao invés do Serna aberto pelo lado esquerdo. Acho que o Lima vai fechar mais aquele meio, vai povoar aquele meio de campo, jogando ao lado do Ganso. Então essa é a única dúvida dele. Eu acho que a dúvida tá resolvida. É Lima no time. Tomando quase praticamente um 4-4-2. O Lima não joga aberto pelo lado esquerdo. Então provável time Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos. Diogo Barbosa. Meu Deus, cadê o Gabriel Fontes? Não joga? Meio de campo com Bernal, Martinelli, Ganso e Lima. Ou Serna. Arias e Cauã Elias. Formando o ataque. Então é isso aí. Então a única dúvida é essa devido ao desfalque do atacante que era. Vou ficando por aqui, pedindo um like, sua inscrição, seu compartilhamento. Clica no meu link aqui embaixo da Amazon. Querendo fazer qualquer compra, compre por lá. Tamo juntos. Conto com vocês. Até a vitória. Fui!